Foi para a dianteira, tiro o vantagem, Super Bird Day 2, Orfeus Kog, 3º, Demistic em 4º, Snowboard em 5º, Counter em 6º, Último, Chamber Thunder, um trem ligeiro, final da reta, vão descer a grande curva, é o Caldilho 2, Super Bird Day 2, Orfeus 3º, Demistic em 4º, Snowboard em 5º, Último, Chamber Thunder, cruzar os mil metros, sinais, primeira parte da curva, é o Caldilho 2 e 3, Super Bird Day 2, Orfeus 2, Demistic em 5º, Snowboard em 6º, a meio do 5º, vai Counter, sempre em último, Chamber Thunder, já vão para a segunda parte da curva, é o Caldilho, Super Bird Day, Orfeus, Demistic, depois Snowboard, Counter fazendo parede, Último, Chamber Thunder por dentro, já abordam a cabeceira da reta, chegada, comportam a última curva, e já vão entrando pela reta final, é o Caldilho, Super Bird Day, Orfeus, entraram pelo tiro direto, e o Caldilho na ponta, é, mantém o corpo inteiro, avança o Super Bird Day, Orfeus, pega a carreira pelo meio de raia, Snowboard em 4º, Demistic, aberto em 5º, brigando pelo 4º, cruzar os 400 metros, né, Orfeus carrega pelo lado de fora, vem buscar o primeiro lugar com Super Bird Day, Orfeus vai dominando, tirou cabeça, pescoço, Super Bird Day, corre no segundo lugar, Snowboard avança por fora, tomou a terceira, Chamber Thunder em 4º, Super Bird Day não se entrega, volta a brigar com Orfeus, Snowboard vai perto, em terceiro, vamos para os 50 finais, Orfeus por fora, meia cabeça, Super Bird Day na dupla, cruzam a faixa final, depois Chamber Thunder e Snowboard. Muito bem.